Em São Paulo, PMs foram flagrados em escuta telefônica autorizada pela Justiça, ajudando uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos no litoral. Foram seis meses de investigação que terminou com 16 prisões. Oito dos presos são policiais militares, suspeitos de dar cobertura a uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos na região de Santos, no litoral paulista. A polícia diz que alguns deles aparecem em gravações telefônicas com os bandidos durante os assaltos. Em uma das ações, PMs de duas viaturas teriam dado apoio aos assaltantes. Essas imagens mostram um ataque a três caixas eletrônicos no mês passado, em Praia Grande. Segundo a polícia, PMs que estavam próximos ao bando chegaram a ouvir a explosão. O PM monitora o sistema de comunicação da polícia e tranquiliza o assaltante mais uma vez. Depois, quando ouve pelo rádio que a polícia militar foi avisada do roubo, o PM alerta a quadrilha. Molhou, molhou, molhou. Molhou, molhou, vamos embora. Bora, 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 bora. Segundo o delegado que investigou o caso, os PMs ajudavam a quadrilha enquanto estavam em serviço nos horários das explosões dos caixas eletrônicos. E mesmo de folga, conseguiam avisar os assaltantes da chegada da polícia. A polícia militar disse não admitir esse tipo de comportamento e que, sendo comprovada a participação dos policiais nos crimes, eles serão expulsos da corporação. Obrigado.